RKA3JV Vamos pensar um pouco sobre o que a teoria do Big Bang sugere. E, então, baseados nesta teoria, o que devemos estar observando hoje? A teoria do Big Bang começa com toda a massa do espaço, do universo, em uma singularidade infinitamente densa. E singularidade é algo ao qual a matemática nem se aplica, nem sabemos compreender isso. Mas, imediatamente após o Big Bang, e isso aconteceu há 13,7 bilhões de anos, imediatamente depois disso, essa infinitamente pequena, minúscula singularidade começa a se expandir. E, durante os primeiros 100 mil anos, tudo ainda estava bem denso, tão denso que os átomos não podem sequer se formar. Então, você tem apenas os blocos de construção fundamentais do átomo. Eles estão apenas voando por aí, elétrons e prótons. nesse plasma extremamente quente. E, se avançarmos um pouco mais, cerca de 380 mil anos após o início do Big Bang, e eu vou colocar aqui BB, o universo se expande o suficiente, o universo agora é grande o suficiente, e eu não estou representando isso em escala, o universo agora tem espaço suficiente para esfriar um pouco. Não há muitas colisões, continua sendo um lugar quente, mas, agora, esfria o suficiente para que os elétrons possam ser capturados por um próton. E, aqui, os primeiros átomos de hidrogênio começam a se formar, e estimamos que a temperatura aqui está por volta de 3.000 Kelvin. Então, esfriamos para 3.000 Kelvin, mas ainda não é uma temperatura agradável, ainda é extremamente quente. Agora, por que esse momento é importante? Aqui, nós temos a primeira formação de átomos. Aqui, nesse ponto, nós temos todos esses choques e interações. E, por causa de uma colisão ou liberação de energia ou por causa da temperatura quente, se um fóton é liberado aqui, ele será absorvido imediatamente por alguma outra coisa. Se alguma energia é liberada, ela será imediatamente absorvida por outra coisa, porque o universo é tão denso, especialmente com partículas carregadas. Aqui, de repente, não é tão denso. Aqui, as coisas que foram sendo emitidas podiam viajar por longas distâncias. Aqui, o universo começa a se parecer com o universo que conhecemos hoje. Se um desses átomos emitir um fóton, de repente, esse fóton tem espaço para viajar. Então, pela primeira vez na história do universo, 380 mil anos após o início do Big Bang, agora há fótons. Temos radiação eletromagnética. Temos agora a informação que pode viajar por longas distâncias. Dado que isso ocorreu, ainda são 13,7 bilhões de anos atrás, porque 380 mil não é nada, praticamente, se for comparar a 13,7 bilhões de anos, não altera o marcador aqui. Dado que essa era a primeira vez que as informações poderiam viajar, aqueles fótons poderiam viajar pelo espaço sem que a maioria deles estivesse colidindo em alguma coisa, especialmente algo que tenha alguma carga. Outra coisa interessante é que esses átomos são neutros agora, e isso acontecia em todos os pontos do universo. Isso aconteceu em todos os lugares. Então, todos os pontos do universo que existiam estavam emitindo essas radiações. Então, vamos pensar no que está acontecendo aqui. Então, nesse momento, o universo está com cerca de 380 mil anos, ainda muito, muito, muito menor do que o universo que vemos hoje. Nesse ponto, ainda não existia o planeta Terra, não havia sistema solar, não havia via láctea, era só um monte de átomos de hidrogênio quentes. Mas vamos imaginar que esse é o ponto em que o planeta Terra se formou. Agora, se estivéssemos nesse ponto do universo, devem ter havido vários pontos do universo, nessa mesma hora, emitindo radiação. E, na verdade, todos os pontos do universo estavam emitindo radiação. Todos os pontos estavam emitindo essa radiação que eu estou desenhando, tanto os pontos mais distantes quanto os pontos mais próximos de nós. Inclusive, o ponto do universo em que estamos agora estava emitindo radiação também. E parte dessa radiação chegou até nós muito antes, chegou até nós bilhões de anos atrás. Mas há alguns pontos que estavam suficientemente longe, tão longe que essa radiação está chegando agora. Outro modo de pensar nisso é que a radiação levou 13,7 bilhões de anos para nos atingir. Se eu for desenhar o universo que existe hoje, obviamente, não está em escala, porque isso não teria que ser muito, muito, muito maior do que isso aqui. Vamos dizer que esse é o universo visível hoje. Nós estamos no centro disso, porque vemos a mesma distância em todas as direções. Nós não somos o centro do universo. Nós somos o centro do universo observável, porque só conseguimos observar a mesma distância em todas as direções. Outra coisa a se lembrar é que o universo estava se expandindo. E quando uma fonte de luz está se distanciando de você, ou a fonte de radiação eletromagnética está se afastando de você, a própria radiação sofre desvio para o vermelho. Embora as ondas eletromagnéticas estejam levando 13,7 bilhões de anos para chegar a nós, esse ponto do espaço, o ponto do espaço que emitiu essas ondas eletromagnéticas, está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Essa é a nossa melhor estimativa. Então, o universo continua se expandindo. Então, teoricamente, se você acredita em tudo isso, que a temperatura estava cerca de 3.000 Kelvin e houve desvio para o vermelho, em teoria, nós não deveríamos ver algo análogo a ondas eletromagnéticas sendo liberadas de um átomo de 3.000 Kelvin de temperatura. Deveríamos ver algo que desviou para o vermelho no espectro do rádio. Então, deveríamos estar observando ondas de rádio e não algo de uma frequência mais alta, porque desviou para o vermelho, desviou para uma frequência mais baixa. Lembre-se, deveríamos estar vendo de todos os pontos do universo, onde os fótons estiveram viajando por 13,7 bilhões de anos. Deveríamos vê-los ao nosso redor. Essa é quase uma necessidade para nós realmente acreditarmos na teoria do Big Bang. E acontece que nós observamos isso, o que não é muito intuitivo, porque em alguns pontos do universo são pontos com muita radiação, com estrelas e galáxias, e outros pontos não têm nada, é tudo preto. Mas, se isso realmente está certo, quando apontássemos uma antena de rádio em todas as direções, nós teríamos que receber essas ondas de rádio. E, no final dos anos 60, fizeram esse teste e realmente conseguiram encontrar essas ondas em todas as direções. E essas ondas são chamadas de radiações de fundo de micro-ondas cósmicas. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. com as rádio em 2.10... ... Obrigado.